Mais uma noite que eu não vou dormir Fiquei online nas ruas daqui Os motoboys fazendo entrega Roletando as quebradas pra chegar a mercadoria E atravessou a ponte é outra fita Quem vem de longe chega no sapato O Marco Vick que está na pista Sigila absoluta e comédia é bala de ato Mas o corpo que foi achado facção É o carralho, tô em nome do meu ganha-pão Menor lisa, habilidoso, futebol do fabuloso Que só viu brilho, nenhum canhão Crime sujo, saboroso, foi de dágua Na boca de vários irmãos Ele sabe que é horrível, sabe que também não deve Mas não larga a profissão Coisas da madrugada Tá em casa, tá guardado Armamento destravado Depois de ver o que fere o ego Dedo mandou pro espaço Dedo mandou pro espaço Morto por ser enganado Pra alguns casos encerrado Porém Deus tava do lado Coisas da madrugada Tá em casa, tá guardado Armamento destravado Depois de ver o que fere o ego Depois de ver o que fere o ego Dedo mandou pro espaço Muito por ser enganado Pra alguns casos encerrado Porém Deus tava do lado Dois ás da madrugada Dois ás da madrugada Dois ás da madrugada É o DJ com RC, poucas ideias